Antes do jogo tu não faz nem a metade, que se for rejeitado, isso faz bem É o da cruz da sense, invejada, tô na melhor fase, mandando rajada Quis me acusar, depois virou piada, se vira o x1, tu vira minha clipada Mato todos eles, se nem tem suspense, todos os jogadores querendo Minha sense, cê fica frappando e eu treinando sempre Se tu falar muito, eu descarrego mente, todos os times me querendo Muito bom meu desempenho, empolho e puxo o memo Assim eu sigo crescendo, passo o meu e tô nevendo Tem quente que eu tô fervendo, todos os times me querendo Muito bom meu desempenho, empolho e puxo o memo Assim eu sigo crescendo, passo o meu e tô nevendo É o da cruz, né pai? Cês ficam falando mal, mas que é a sensibilidade Que eu já fiz no jogo, tu não faz nem a metade Que se for do rejeitado, cês fazem tudo pro raio É o da cruz, né pai? Cês ficam falando mal, mas que é a sensibilidade Que eu já fiz no jogo, tu não faz nem a metade Que se for do rejeitado, cês fazem tudo pro raio É só highlight, titano vermelho, se tu bobear, você perde teu tempo Sol, 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 sempre tá cuspindo fogo Eu distribuo e não falo em cima dos bolsos Minha DM tá chovendo pulse Fico focado e fã da simples hater De Nike no peito, Juju tá no look Muito avançado com bala no print Meu kit imitado por vários da cena Escai cefadora tirando sua vida Veio o Black Box, deixou de ser hater E começou até invejar minha mira Meu kit imitado por vários da cena Escai cefadora tirando sua vida Veio o Black Box, deixou de ser hater E começou até invejar minha mira Eu vou começar Obrigado.